Tito, o que tem dentro da sua fralda? Escrito, autor é Guidovan Genetem, editora Brinkbook. Este é o ratinho, o ratinho é muito curioso, ele investiga todos os brinquedos e quer saber como estão, como são feitos por dentro. Ele mexe em cada buraquinho que vê. E em cada pote, o garrafa que encontra. Põe o nariz em cada frestinha que acha pela frente. Nada escapa de ratinho. Um dia chegou a vez de seus amigos. Sem pestanejar, ratinho perguntou ao coelho. Coelho, deixa eu ver o que tem dentro da sua fralda? Claro, vai em frente, disse o coelho. Já estou vendo sete cocôzinhos de coelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ratinho encontrou a cabrita e perguntou, cabrita, deixa eu ver o que tem dentro da sua fralda. Pode olhar a vontade, disse a cabrita. E levantou os braços para ajudar o ratinho. Ratinho. Essa já foi. Exatamente como eu pensava. Cocôzinhos de cabra. Um monte deles. Rio carratinho. Ao cachorrinho, ele perguntou tranquilamente. Posso ver o que tem dentro da sua fralda? Se você quiser, respondeu alegremente o cachorrinho. Aham, exclamou o ratinho. Um cocô de cachorro com uma pontinha e tudo. Se você quiser. Ah, está tudo duplicado. Vamos lá. Ei, bezerro. Posso dar uma olhada na sua fralda também? Claro que sim, respondeu com orgulho o bezerro. Olhe só, um cocô de bezerro bem grande. Eu bem que sabia, disse o ratinho. Olá, potrinho. Cumprimentou o ratinho. Posso ver a sua fralda? Ora, por que não? Disse potrinho. Um tanto surpreso. Três bolinhos de cavalo. Por último, foi a vez de porquinho. Porquinho, será que eu poderia espiar sua fralda? Bem, quando fala é travessal. Bem, pode sim, disse porquinho. Corando. Ficou rosado. Uau! Um cocô de porco bem grande. Eu bem que imaginava, disse o ratinho. O cocô bem grande. Bezerro, porquinho, coelho, cachorrinho, cabirita e potrinho. Estavam agora super curiosos. Estavam agora super curiosos. Ratinho, será que nós podemos dar uma olhada na sua fralda? Claro que podem, respondeu o ratinho confiante. Sua fralda está limpa. Como pode ser? Fralda limpa. Fácil. Faço cocô no meu penico. Olhem lá, explicou o ratinho. Um penico? Um penico? É claro.